Então, acho que o panorama no Brasil é que a gente precisa fazer muita coisa ainda. É descentralização, investimento, modernização desses museus. Agora, acredito que nós avançamos muito nos últimos anos. Acho que nunca na história desse país se avançou tanto no campo museológico. E há uma redescoberta da própria sociedade em relação à importância dos museus no papel de construção da identidade, valorização também das expressões culturais, da diversidade brasileira. E aí os museus, na verdade, eles não podem nem mais ser presos por uma tipologia. Porque a gente fala museu comunitário, o ecomuseu, o museu tradicional. Na verdade, o que nós estamos vendo é que os museus estão assumindo cada vez mais uma transdisciplinariedade, aspectos cada vez, um envolvimento maior. Grandes museus estão envolvidos hoje com as comunidades do entorno. Estão produzindo também conhecimento. Então, o que está havendo no Brasil, acho que é uma grande revolução que está passando pelo mundo museológico que nós temos. Agora, é claro que há muita coisa ainda a ser conquistada. Sim, Sérgio. Eu complemento dizendo o seguinte, essa valorização do museu como um território simbólico, importante na contemporaneidade, é um fenômeno universal. Agora, a gente conseguiu conciliar esse fenômeno no Brasil com uma necessidade que estava ali meio represada. Ou seja, nós tínhamos um quadro de museus, um quadro um pouco defasado, baixos orçamentos, nós tínhamos uma possibilidade de recursos um pouco travada. Hoje nós desenvolvemos a ideia dos editais, que é uma ideia mais republicana, mais democrática. Estamos ampliando... Um dos trabalhos, mas um dos eixos importantes da política nacional de museus é o treinamento, a formação. Quer dizer, nós estamos formando, formamos mais de 30 mil... Demos treinamento com mais de 30 mil pessoas profissionais nos últimos sete anos. Bom, e eu diria que, de uma certa forma, essa apropriação do museu faz com que essa política ganhe repercussão. Mas eu diria um dado concretamente interessante. Só 18% dos municípios no Brasil têm museu. Por isso que um dos editais do UBRAM é o mais museu. A gente entende que ainda os museus refletem uma certa concentração, como foi dito, do restante. Então, a gente quer agora multiplicar essa possibilidade. Ou seja, vamos sempre associar a ideia de museu com uma ferramenta. Uma ferramenta, compreendê-lo como uma ferramenta de inclusão cultural. E o número de visitação? É, mas no ano passado, nos últimos sete anos, nós estamos monitorando. Nós tivemos, de 2002, 2003, nós tínhamos ali, em torno de 14 milhões, 15... Chegamos a 33, 34 milhões em 2008 de visitantes nos museus. Os dados de 2010 estão apontando uma leve queda, por coisas que nós vamos tabular ainda. Então, nós temos, pelo menos, consolidado em torno de 30, 32, 33 milhões de brasileiros e também estrangeiros visitam museus no Brasil. Agora, veja, e eles concentrados em só 18% dos municípios, nas capitais, na região do centro-sul. Mas, o dado positivo é que esse número dobrou nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos. Bom, nós vamos, então, agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br E, também, pelo Twitter, www.twitter.com.br Nós voltamos já, já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje coloca em discussão a Política Nacional de Museus. Estão aqui comigo, Cícero de Almeida, coordenador do Patrimônio Museológico do Instituto Brasileiro de Museus. E Antônio Carlos Pinto Vieira, presidente da Associação Brasileira de Museologia e coordenador do Museu da Maré do Rio de Janeiro. Bom, nós temos aqui comentários e perguntas de telespectadores. De Dionísio Oliveira, de Taguatinga, aqui do DF, diz o seguinte, as comunidades do DF ainda não têm muita memória, tirando a história da construção de Brasília, dos candangos, até por ter só 50 anos. Como a gente pode fazer um museu da comunidade e participar desse programa Ponto de Memória? Veja, assim, é simples. Uma coisa tem que ser compreendida. O Ponto de Memória não pode ser mais uma articulação do governo onde ele organiza ou ele recebe demandas e atende. Quer dizer, o princípio é um princípio de estimular iniciativas que já existem. Quer dizer, o mesmo princípio do Ponto de Cultura. A estrutural aqui em Brasília está se organizando e é um dos pontos de memória. É uma região complexa, uma região que foi um depósito de lixo, onde existem conflitos de ocupação. Então, quando eles organizaram, sedimentaram essa questão e nos procuraram. Esse é um programa que não está totalmente estruturado, do ponto de vista de atuação do Ibram. Ele vai evoluir para o edital, assim como no Ponto de Cultura. Ou seja, a gente vai identificar anualmente, através de várias reivindicações, aqueles pontos, enfim, que se enquadram mais no programa. E aí vamos trabalhar com convênios, com repasse, com apoio. Mas eu acho que o mais importante dizer para quem está perguntando, né, o que a gente espera é que as pessoas sintam o desejo de estar incluídas. Esse é um movimento, né? Elas vão se organizar através das suas próprias associações, locais, bairro, vão constituir essas associações, né? E vão encontrar, com certeza, no Ibram, uma receptividade enorme para reconhecer. Nós podemos dizer isso. Hoje reconhecemos no Brasil que isso também está na política de museus. E aí, portanto, assim será o futuro da sedimentação dos pontos de memória. Camila Fernandes, do Rio de Janeiro, diz o seguinte, esta semana o Museu Nacional de Belas Artes do Rio foi palco de evento da Semana da Moda. Modelos desfilaram em meio às obras de arte. Esse mix parece ser uma tendência. Acho que tinha que ter muito mais coisas desse tipo para as pessoas frequentarem mais os museus. É, eu acho que essa é uma tendência mesmo. Acho que os museus estão abertos para a sociedade. Eles cada vez mais são espaços de encontro, né? E, na verdade, acabam sendo palco também para várias formas de expressão. Acho que a moda é uma forma de expressão que está presente nos museus, porque os museus muitos trabalham com a questão da estética também. Agora, para além disso, a Semana Nacional de Museus que nós estamos vivendo, ela apresenta, vamos dizer, milhares de ações desenvolvidas nos museus as mais diversas possíveis. No Rio de Janeiro, por exemplo, lá no Museu da Maré, a gente está com uma série de atividades, contação de história, essas atividades vão de contação de história até feijoada. O pavãozinho está com as agens culturais. O evento nas lajes. O evento nas lajes. Enfim, os museus estão abertos para a comunidade. Acho que o objetivo é justamente esse. Vamos parar de pensar no museu como um espaço estático, um templo quase que sacro santo, onde a gente só pode observar, não pode interagir. O que nós temos hoje no Brasil... Muita gente tem até medo, né? De ver o museu. Mas o lugar não é para mim. É, exatamente. O próprio prédio, muitas vezes, é um prédio que intimidava, afastava a população. Eu não sei se da história deles, eles eram feitos para todos mesmos. Não eram. Acho que não eram. A sua colocação é perfeita porque, assim, eles não eram feitos. Tanto que essa mudança não é uma mudança do museu de dentro para fora. É uma mudança de fora para dentro. É uma mudança de reivindicá-lo. É uma mudança forçada pela própria sociedade. Acho que essa é a grande novidade. Agora, João, vamos entrar um pouquinho aqui na política. Vou até mostrar a publicação, a Política Nacional de Museus. O Antônio Carlos estava comentando que a intenção é não ser uma política de governo, é ser uma política... se torna uma política de Estado. Fala um pouco, Cícero, assim, dos eixos principais. Você falou de algumas ações, né, do edital de modernização. Explica mais sobre isso, ações de capacitação e outras. Quais são os eixos aqui dessa... A política foi implantada em 2003. Foi a primeira política de governo do Ministério. Talvez porque a área já estivesse mais ou menos organizada, esperando apenas um sinal, né. Então, em maio de 2003, nós implantamos a política, já na primeira semana de museus, né. Nós estamos na oitava, né. Então, a política era uma ideia de organizar as ações do Ministério da Cultura para que ela pudesse atuar de uma maneira mais positivada, né, sistêmica e integrada ao campo dos museus. Bom, ela foi distribuída em eixos. Eixos que tratam desde a constituição do próprio campo. Ou seja, o IBRAN, que hoje eu estou representando, foi, na verdade, instituído ano passado, como consequência da política, né. Ela pensa no campo do treinamento e da formação. Ela pensa no campo da chamada modernização, aquisição e gestão de acervos. Em cada um desses pontos, ao longo desses anos, nós vemos um campo de modernização e gestão, através dos editais do Ministério. Mas é bom que se ressalte que também houve um convencimento das estatais, do NDS, Petrobras, Caixa Econômica, para que nos editais que elas já tinham de cultura, incluíssem a questão do museu.